Em seu primeiro discurso como rei, Charles III anunciou que assim como sua mãe, a rainha Elizabeth II, morta ontem, vai servir a nação pela vida inteira. Em uma fala rápida de cerca de 10 minutos, Charles disse que a mãe foi uma grande inspiração e disse que este é um momento de grande tristeza para ele e sua família. Filho mais velho de Elizabeth, Charles será proclamado rei amanhã em uma reunião do Conselho de Ascensão realizada no Palácio de St. James. Monarca mais velho a assumir o trono britânico na história e o que passou mais tempo como príncipe herdeiro, agora ele deve fazer de seu reinado um período de transição entre o da mãe, venerada pela dedicação ao serviço público, e o do filho William, de 40 anos, visto como a modernização da realeza. O novo rei gravou o pronunciamento no Palácio de Buckham.